Eu entendo que vocês querem que ele mude pra Houston com vocês, mas, tipo, por outro lado, ele já é um adulto. É verdade. E sabe, nesses dois anos e meio eu fui totalmente fiel a ele. Olha, eu não tenho problema com você. Meu irmão ficou na cadeia desde os 17 anos. 17. Ele tinha 17 anos. Agora ele tem 29 anos. Caramba, ficou travada, viu? Chega um momento na vida em que a gente tem que deixar os meninos crescerem e tomarem as próprias decisões e escolhas. Ele tem 29 anos. Ele pode estar adulto fisicamente, mas mentalmente, esse menino ainda é um menino. Você sabe quanto dinheiro ela já gastou com você? Você acabou de sair da prisão e ela já te deu um carro e tal, uma picape ainda. Porque olha só, meu irmão, eu conheço bem o coração da minha prima, então eu pensei, Será que esse cara vai ser um maluco firmeza e vai construir uma relação sólida com ela, entendeu? Ou será que ele vai ser igual a todos os outros vagabundos? Parece que eu tô falando pro Quailon, olha, você vai morar comigo. Não, isso foi uma coisa que ele decidiu. É, eles tão falando como se ela estivesse ameaçando, como se ela estivesse apontando uma arma pra ele, pô. Mas você tá morando com meu irmão no lugar onde atiraram nele. Será que você não consegue entender como a gente se sente, tipo, sabendo que uma pessoa que a gente ama tanto quase morreu e mudou de volta pra morar nesse mesmo ambiente? Eu sei, mas qualquer lugar onde ele for morar pode ser perigoso. Qualquer lugar pode ser perigoso. É. E fique claro que se alguma coisa acontecer com meu irmão, a gente vai ter um problema. Ah, garota, se toca. Ah, vai arrumar alguma coisa pra fazer. Ah, vai arrumar alguma coisa. Ela tem uma filha pra criar, o pai não é presente. Mas eu pulo, cara. Todo aniversário eu mando um cartão, eu mando um ursinho, eu faço tudo do jeito que tem que ser. Cartão e ursinho não vão ajudar a criar a menina. Mas eu tô presente, eu vou dar amor. Eu vou dar amor, cara. Tá presente agora. Ué, mas como é que ele ia estar presente antes? Calma aí, cara. Quando tudo isso acabar e a festa e a bebedeira passarem a acabar a fase do... Ah, seja bem-vindo, Quailon, bem-vindo, bem-vindo ao lar. A realidade vai bater. Tu tem que trampar. Pagar as contas. Criar a filha. Aham. E aí, meu irmão? Ué. Como assim, aí? Eu sabia que ele... Não, e aí não. Ele tava tentando me provocar pra ver se eu acabava perdendo o controle. Pra admitir que eu só tava usando ela, que só queria escolachar ela e tal. Mas, pô, não era essa a ideia. Ele perdeu a linha, ele não tinha que falar comigo desse jeito. Ele deu uma perdida na linha, sim. Mas eu vou dar o papo. A Chavel é minha mulher, ela tá bem. Eu respeito a opinião dele, mas, ó, no final da história, quem tem que decidir é ela. Tu vai ter que trampar... É, ele tá dando uma perdida na linha. Meu irmão, e nem é só marcar presença. Eu tô achando que você vai só marcar presença até ficar satisfeito e meter o pé. É isso que eu tô achando. O que a gente perguntou alguma coisa? Ah, ninguém. Ah, é, né? É isso que você acha? Eu não acho que você vai ficar, meu cumpadi. Eu dou seis meses. E nisso eu ainda tô forçando a barra. Talvez só três. Eu não boto fé em puro. Cara, se você bota fé ou não, eu não tô... Eu não acho que vai durar não, meu irmão. Vai durar e você vai quebrar a cara. Cortaram ele falando que ele tá pouco se... Ele falou, ó, se você bota fé ou não, eu tô pouco me fudendo. Nossa, tá um clima tão maravilhoso nessa festa. Sabe? Caramba. Eu tava ficando muito ansioso com aquele drama todo. Da minha família, da família dela. Tem muita gente aqui e eu tô meio sufocado. É, essa festa virou um enterro, filho. Por respeito a Chavel, eu vou dar ouvidos pro que eles têm a dizer. Mas eu também não sou obrigado a abaixar a cabeça pra agradar alguém sem ser ela. Tinha gente me julgando porque eu fui preso, tá ligado? Eu cometi um erro. Ó, ele sabe, ele sabe. Ele, ele, ele sabe muito, mano. Eu tava lá pela minha mulher e por mais ninguém. É, tô ligada. Eu tava tentando agradar todo mundo, mas o mais importante é a minha própria felicidade. Tô ligada. Eu tava achando que ia chegar e a gente só ia ter que dar uns retoques na parede e comprar uns móveis. Mas precisa de um piso novo, trocar todo o carpete. E o quarto da Miley tá parecendo um canteiro de obra. Tá meio, tá meio sujo, né? Tá meio imundo. Bom, eu ainda preciso terminar alguns detalhes. Começou quando? Faz um ano. Eu não tava satisfeita com a casa. Eu entendo que tinha sido solta de última hora e tal, mas... É, alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Outro lado, eu acho que... É pouca coisa. Devia ter planejado um pouco melhor. Ele não tinha nem começado a fazer o quarto da Miley. Não dava pra entender. Nossa, isso daí é brincadeira. Não, isso daí é brincadeira. Isso daí parece um cativeiro, porra. Você imagina como foi difícil me planejar pra você, enquanto você tava na prisão? Tinha hora que eu ficava frustrado. E eu tô falando sério. Papo reto. Deve dar até, ah, o que? A rinite ficar presa aí? Faz tempo que ninguém limpa esse chão. Nem o banheiro. Você disse que limpou a banheira, mas tá cheia de pelo de cachorro. De cachorro? O cachorro olhando. É o seu cabelo. Olha, eu não faço ideia de como... Cachorro. Não tô entendendo. Ah, ele tá metendo louco também. Nossa, eu não faço ideia como é que o pelo deles foi parar ali. Amigão, todo mundo que tem cachorro sabe que o pelo do cachorro vai parar em lugares que você nem imagina. Eu não ligo de limpar, mas eu não sou sua empregada. É, eu sei que não. Eu fiquei um pouco chateado com a forma como a Lince reagiu. É, ele é careca, como é que vai ser o cabelo dele? Tem que ser pelo do cachorro. Eu não vou andar descalça nesse piso imundo e cheio de tralha. Fala sério, você tá ficando maluco? Mas tem algo... Ih, car... Uma coisa boa? Bem, você tem um closet bem espaçoso? Tá como você queria, tá igualzinho a foto. Ele tá de sacanagem. Não, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. Quero mais do que um closet. Ele é do tamanho da minha cela. Então. Valeu pela minha nova cela, mas eu quero uma casa inteira. Com os móveis que prometeu. Você disse que ia fazer uma coisa, mas acabou não fazendo... Oh, os bagulhos tudo caindo ali na parede. Nada. Então você mentiu. Você me fez acreditar que eu ia vir para um palácio com móveis que eu escolhi. Mas eu chego aqui e é uma favela. Você tá sendo... Olha, ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Ela tá falando mesmo. Tudo que ela quer. Ela não tá nem aí. Bem grata pra quem acabou de sair de uma jaula. Pelo menos aqui você tem um teto, não é? Eu tinha um teto na prisão também. Tá bom, mas eu não... Então volta pra lá! Não te pus nenhuma algema. E você tá sendo ingrata. Você quer saber? Eu vou... Ai, que inferno! Eu não tô acreditando nisso! Ela é maluca. Ela é maluca. Ela é maluca. Pô, a casa tá suja. É um bagulho meio pai e tal. Tipo, parece que ele não se preocupou em receber ela, né? Pô, passar uma vassoura no chão. Eu concordo que tem que... Pô, se ele quer que ela more com ele, tem que ter o quartinho da filha dela. Mas ela tá surtando. Não, ela tá ficando maluca. Tipo, ah, tá, vamos dar um jeito, né? Vamos resolver, vamos dar um jeito. Caí numa armadilha. Eu tô presa numa casa imunda, sem nenhuma mobília. Mano, não, ela tá surtando. Ela tá surtando. Esse perfume, esse aqui e olha esse tênis. Quanto gostou tudo isso? Será que eu quero saber? Não importa. É que você ganha... Não importa, né? Ela que vai pagar. Eu sei. O que é que tem? Não importa. Qual é o problema? Você gastou 146 dólares só em biquíni e em maiô? E mais uns... E daí? Eu peguei bastante coisa. E 300 dólares só de cosmético? É, e daí? É, e daí? Os gastos da Destiny estavam sendo quase incontroláveis desde que ela tinha saído. Ah, e daí? Não sei o que eu tô pagando. Eu já tinha tirado dinheiro da aposentadoria e da poupança e... Tinha acabado de gastar 2 mil dólares numa aliança. Ah, já não sobrou nada, filha. Só teria grana pra mais 2 meses e daí eu iria falir. Ah, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Eu prefiro você gastando em loja do que em cassino. Não, esse cara é imbecil. Esse cara é imbecil. Ah, eu só tenho dinheiro pra mais 2 meses, senão eu vou falir. Não, imbecil, imbecil. Minha felicidade nos cassinos é bastante palpável também. Eu tô curtindo minha liberdade. Eu passei muito tempo presa e eu tô curtindo, tipo, a vida. Eu sei, eu entendo isso, mas... Tipo, relaxa. Tipo, para de torrar o meu dinheiro, poxa. Nossa, Sean. Quando eu tava presa, você prometeu que ia me dar tudo o que eu precisasse. E eu preciso disso, sabe? Tá. Mas tá até parecendo que... Que o quê? Que você tá trocando um vício por outro vício. Ihhh... Mas por que você não conta pra ela que você não tem esse dinheiro pra gastar? Que sei lá, meu mano. Tá parecendo que você tá achando que ela tá com você só pelo dinheiro. O maior problema, na verdade, é você falar sobre meu vício desse jeito. Eu já tomei todo tipo de droga que existe. Eu já usei de tudo, até tranquilizante de elefante e tal. Mas meu vício sempre foi a heroína. Ah, coisas leves. Ah, coisas básicas. Caramba, Daphne. Só isso? Não sabia disso mais. Eu tinha usado heroína na prisão. Uns três meses antes. Mas, desde então, eu nunca mais tinha usado. Ela é fã da Marvel. Só tô preocupada. Não esquece que a gente ainda tem que ir pro tribunal em sacramento. Qual o seu vício, Biana? Coxinha, Big Mac e batata frita. Tem 50 mil de calção. Eu sei, eu tô ligada. Eu não esqueci. Eu tinha uma audiência sobre o caso em que o Sean tinha pago minha fiança. Foi uma tentativa de fuga. Se eu não aparecesse, eles iam emitir um mandado de prisão. E eu ia voltar pra cadeia por cometer um crime sob fiança. Eu ainda não sabia como ia pedir a Destiny em casamento. Eu queria que fosse um momento especial pra gente. Então, quando chegasse a hora certa, eu ia fazer o pedido. Ai. Alô? Oi. Tá fazendo o quê? Eu tô aqui inflando uma... Eu tô inflando... Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Uma boia. O quê? Você tá inflando uma boia? É, pra... Pra piscina. E como estão as coisas? Tá tudo bem. É? É. Nossa, eu tô surpresa, viu? E por quê? Ué, porque eu sempre disse que não botava fé nessa história toda, que achava uma... Ah, vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Então, eu tô surpresa de você dizer que tá tudo bem. Pois é. Tá ligando por quê? Porque ela é mãe de seis filhos dele? Vou desligar. Você tá falando sério? Tô. Isso é loucura, cara. Tchau. Que abenço. A gente já tinha combinado que ele conversar com a Kelly ia ser inaceitável. Depois disso, ele ainda tava em contato com ela. Cara, essa foi a gota d'água. Ele mentiu sobre a idade, mentiu sobre os filhos. Agora, eu tava mentindo sobre falar com a Kelly. A palavra dele não valia mais nada pra mim. Minha vontade era de quebrar a cara dele. Eu tô falando sério. Ele é muito otário. Ele é muito otário. Ele tinha que falar, tá bom, vou comprar a vaza, vaza, vaza. É, eu vou embora. Acabou. Então vai! Esse episódio tem que acabar logo. Eu tô me exaltando. Eu não... Eu não tô aguentando. Fazia uma hora que eu tinha saído da prisão e... Eu já tava todo excitado. Vamos encostar o carro e transar logo. Gente! Gente! Tudo que eu sabia é que eles tinham levado a Cristiana de volta pro albergue. Alô? Oi. Nossa, que sacanagem. Que que foi, hein? Eu tava com pressentimento que tinha alguém seguindo a gente. Eu não tinha visto nenhum dos carros que estavam te esperando lá fora. Claro que eu não tinha visto. Esses caras são uns ratos. É, mas claro que eu não tinha visto. Você é burro. Eu tô morrendo de raiva. Eles vão te dar uma multa? Vão proibir a gente de se ver ou... Ah, com certeza eu vou ganhar uma multa. É sacanagem. Eles te multam pra você não conseguir mais sair de lá e... E ficarem com o seu dinheiro. E eu acho que eles não tão nem aí pro relacionamento. Eles não tão nem aí pro que você faz. Eles só querem grana. O sistema é manipulado pra ser assim. O sistema é foda. Assim que deixarem eu te visitar, eu vou correndo pra ir, tá bom? Tá bom. A Cristiana é viciada em drogas. Ela sempre vai ser viciada em drogas. Esse podia ser um gatilho pra ela talvez ter uma recaída. Eu tinha medo dela acabar fazendo alguma coisa... Precipitada se eu não fizesse nada pra ajudar. A porra, você deu tudo errado nesse episódio. Tudo que podia ser de desgraça foi nesse episódio. Você não precisa voltar pra lá, precisa? A gente precisa voltar pra pegar umas coisas, mãe. Vai ficar tudo bem. Tá bom. Se o pessoal da condicional ligar, a gente já vai estar no caminho. Não vai demorar muito. Eu te ligo quando estiver chegando, tá bom? Tomara que eles não saibam onde eu moro. Não, eles não sabem. Apesar de, tipo, ele ter sido a maior criança no último episódio. Bagulho de ficar, tipo, metendo louco pra violar condicional e tal. Eu gosto dele. A primeira impressão que eu tive é que o Maurice tem uma personalidade muito agradável. Mas eu me preocupo. Eu quero ver se ele vai se acertar com a condicional. Enfim, eu espero que seja como você imaginava, tá bom? Ah, fofinha a mãe dela. Será que essa senhorinha deixaria eu dar um beijinho na bochecha dela? Eu tenho as minhas reservas. Vocês mal se conheceram e se casaram. Eu não fiquei muito empolgado com essa história, pra ser sincero. Aham. Eu me preocupo com a minha família. O pai da Jéssica é um pai de família, do bem, trabalhador. Mas não mexa com ele. E nem com a família dele. Dava pra ver que ele é esse tipo de cara. E eu respeito isso. Porque eu sou assim também. Eu também sou super protetor com a minha filha. E eu já vou avisando. Que se tiver algum problema, o bicho vai pegar. Todo velho fodido. Calma aí, meu senhor. Tu tá todo na merda. Todo enrugado. Todo murcho. Eu agradeço, senhor, por tá falando isso, porque... Se esse velho levantar a mão, Deus leva. Eu nunca tive um pai que pudesse me dar um exemplo. Eu nunca tive nada parecido. Minha mãe fez o melhor que ela pôde, mas... E eu não vou mentir. Quem me educou foi a rua. E eu cansei disso. Eu tenho duas alternativas. A morte ou a prisão. E eu acabei na prisão. E eu quero viver. Eu quero ter a minha própria casa. Uma mulher boa que faça o café da manhã. Eu quero tudo isso. Mas começa comigo. E eu te garanto. Deixou o velho de xerê-reca agora. É. Agora o velhote ficou de xerê-reca, filho. Vai falar o quê? Eu amo a minha esposa de verdade. E eu só quero o melhor pra minha esposa. Quem disse que ele não falou a parte do fazer o café? Eu não ligo pra aparências. Eu não tô nem aí pras suas tatuagens. Nem o fato de você ser negro. É, não. Ele não liga. Por isso que ele tá comentando isso. Do nada. É o que você tem aqui. Que prova o valor de um homem. E olha, essa é... É uma oportunidade perfeita. Porque eu nunca tive um filho. Ele não. Eu tenho até amigos negros. Não. Eu não ligo, não. Eu gostaria de ter alguém pra... Ah. Esse velho... Esse velho tá marolando. E pescar comigo que... Possa mexer na casa comigo. Eu não quero conversa. Eu quero ação. A ação vale mais que a palavra. Uhum. Se me der a sua palavra, cumpra. Eu achei que tinha causado uma boa impressão. Eu me fiz entender. Eu olhei no olho dele e falei que a filha dele tava em boas mãos. Que ela tava comigo. E que eu não tava de palhaçada. É mesmo. Eu vou fazer o meu melhor e... Eu não tenho medo de pedir ajuda se eu precisar de um conselho. De uma conversa de homem pra homem. Eu vou vir direto pro senhor. Porque dá pra ver que a gente é parecido. E apesar da gente ainda não se conhecer tão bem, dá pra sentir que... Eu posso falar com o senhor porque eu só quero proteger a minha esposa. Esse velho ficou na merda, filho. Foco na condicional. Eu vou. Cumpra ela até o fim. E durante este período, ela vai morar aqui. Pode ter certeza que a gente vai cuidar muito bem dela. Eu acho que essa seria a melhor opção pra ela. Hã? Eu sei que você quer ficar com ela. Então pense no bem dela. Finalmente eu tinha sentido o que era um lar. Mas tinha chegado a hora de voltar pra Los Angeles. E lidar com a condicional. Sem a minha esposa. Tá pronta? Mas ela não tem casa não? Eu me senti arrasado na hora porque... Em Los Angeles, nunca se sabe o que pode acontecer. Eu ia voltar pra periferia e encontrar os meus manos das antigas. Todas essas coisas. E se eu acabasse levando um tiro? Porque isso acontece... É, eu ainda não gosto muito desse velho. Mas vamos ver, né? Não vem com essa conversa. Eu sei que não ia. Você tá mentindo. Daí ela vem falar que é loucura. Loucura por quê? Ela não é sua mulher. E você vem falar que precisa ter uma relação com ela? Vai se danar. Acabou, cara. Era só uma ligação. Então vaza. Não tinha nada entre, sabe? Eu e a Kelly. A Destiny achava que eu estava escondendo alguma coisa. A Destiny tinha que entender que, sabe, eu tinha seis filhos com a Kelly. E eu tinha que cuidar deles, então a gente ia ter que se falar. Então tá bom. Você não quer me respeitar, vai pro inferno. Mas eu te respeito. Não respeita, você não tá me respeitando. Vai lá ficar com ela, faz o que quiser. Eu não quero ficar com ela, eu quero... Ela fica com ela, então! Eu não quero você. Acabou, eu não quero ficar com você. Tô nem aí, pode ficar com tudo. Eu não tô nem aí, acabou mesmo. Por que você tá assim? Ela queria falar da minha filha. Você vem falar que precisa manter uma relação com ela. Então fica com ela, porque eu já cansei. Não foi o que eu quis dizer. 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 Não, onde você vai? Sai de perto de mim, eu tô falando sério. Sai de perto de mim antes que eu te dê um soco na cara. Já cansei de você, você não tá entendendo. Vê se coloca isso na sua cabeça. A gente não passou nem um minuto no telefone. Tudo que você faz é mentir, cara. Mentiroso do inferno. Eu não tô nem aí, ela não tá pergunta de mim. Pergunta? Pergunta, sim. Pergunta nada e também não é da conta dela. Eu tenho que trabalhar. Eu não quero sair desse jeito. Eu quero resolver isso. Não tenho o que resolver. Claro que tem. Claro que não. Eu não queria ir pro trabalho sabendo que eu tava brigado com a Destiny. Se ela ia estar em... Meu filho. Se tu não tá desesperado por causa dos 50 mil, tu é maluco. Tipo assim, se tu tá realmente preocupado com ela ir embora e não preocupado com os teus 50 mil, tá. Você é imbecil. Em casa, quando eu chegasse, ou se ela ia ter ido embora? Uma coisa, ele ter que cuidar dos filhos, tá bom? Mas eles estão de papinho. Ela fica brava e ele fala que tem que manter uma relação com ela? A relação dele é comigo. Por que ele precisa falar com outra mulher? Especialmente se eles já tiveram uma relação antes. O melhor de tudo é que ela tá falando isso pro câmera. Que literalmente sabe que no off ela tá falando de transar com outras pessoas. E dando em cima de outras pessoas. E pegando número. Eu já aguentei muita coisa. Jamais eu vou deixar qualquer imbecil me tratar desse jeito. Espera, para. Vai me catar, seu otário imbecil. Você tá louca? Chega, eu cansei desse programa. Prendam ela. Se ele não... Ele tem que registrar um boletim de ocorrência contra ela. Cadeia! Acabou, cara. Cansei de você. Ó, ó. Pensa comigo. Pensa comigo. Porque se ela for presa, ela não vai ter que ir pra audiência. Que é a audiência dos 50 mil. É, estratégia. Isso aqui, ó. Isso aqui pensa muito, filho. Mas ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele é otário. Ela deu um soco na cara dele e ele vai falar... Ai, Destiny, come meu cozinho. Por favor, Destiny, eu te amo.